Hoje é dia, gente, de churrascada! Piscina também, né? Já estou pronta com o meu biquíni e vai ser aqui, gente, nesta casa, na casa do Emanuel. Valentina, inclusive, já está dentro da piscina. Vamos lá. Vem, vem, eu e Diego, a gente chegou quase agora. Cheguei primeiro. Agora pode vir, churrasqueiro. Opa! O churrasco já está pronto. Aqui tem um pé, gente, de acerola. Quanto tempo que eu não vejo um pé de acerola? Atenção! Concentração! Agora vai, Manuel! Êêêêêê! Eu tô louco! Ela já está cozinha! Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante. O meu braço já parece um pau, já não fiz nem esforço. Que delícia! João acabou de me chamar para a piscina e eu não pude recusar, né? É porque quem manda sou eu, gente. Bora, vai, vai! Os dois já estão de suguinha. Mais suguinha! Tá muito quente hoje! O calor está de batalha! Eu não quero! Vai! 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 A mamãe vai entrar também, gente, mas a gente vai comer uma carne que eu tô cheia de fome. Vai lá! Nadei muito! Nadei muito! Uma hora de sofrida na vida do cara, velho! Ai, eu quero ir embora! Quero ir embora! Quero ir embora! Quero ir embora, gente! Não sei, papai! Não sei, papai! Cala, cala, cala! Juli bonitinha, tá cheia de fome que coloca na comidinha dela. Não comeu, né? Pera, gente, eu também não agucei. Tem que ter almoçado três vezes já. Eu fui feio pra comer. Boca foi feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Boca foi feita pra comer. Pra comer. Pra comer. Pra comer. Oi! 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 Caraca, ele tá aqui desde que chegou. Parece um bezerro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ué? Não, não. Gente, separamos esses dois picolais pra dar pras crianças, cara. Vamos ver a cara deles agora. Eles nunca comeram isso na vida. Vai ser a primeira vez mesmo. E a culpa não é minha, doutora Dani. Quando eu vou... Isso aqui é morango, é danoninho, entendeu? Não tem nada de errado, gente. Dá isso pra criança. Vem cá. Pode? Quem vai fazer a cara mais bonita? Vamos ver. Treze, dois... Um, dois... Pode provar. Igual. A mesma cara. Olha o que que é. O faridinho do... Do John. Cara, vocês vão acabar com o picolé desse jeito. Segura aqui rapidinho. Vou fazer um teste botando no meu pé. Eu não bora. Ah, sim. Ah, sim. Ficou bom, John. Olha o que aconteceu. Olha a cara, filho. Não, não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Foi. Foi. Galera, vai geral se jogar na piscina agora. Cadê os homens? Bora, homens. Eu não vou. É uma disputa dos homens pra ver qual é a barriga maior. Ué, gente. Ué, gente. Eu tô escondendo. Caramba, isso tem um subindo em sério. Gente. Socorro. Vira. Vira de costa rapidinho. Pra gente ver o negócio. Um Senhor Deus. Bora pular! Jesus, eu tô preocupada com o Diego. Eu vou ajudar a Emanuel. Caramba! Vamos fazer uma briga de galo aqui agora, hein, gente. E eu vou disputar. Tá valendo o que? Galo? Valendo! Tá valendo galo. É sério, menino. Eu vou ficar nas suas costas pra dar o melhor. Pra dar o melhor. Eu vou disputar com a Karol primeiro, gente. E quem ganhar vai disputar com a Joyce, não vai ser eu? Eu acho. Você tem que falar o Valendo. Ah, é? Preparados? Olha a figura. Olha a da Karol. Karol é atleta. Lembrando. Um, dois, três. Valeu, Doi! Eita! 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 A Karol tá rindo! O que é isso, Karol? Um, dois, três. Eita! É a Karol! O que é isso, Karol? Troca! Troca! Campeão! Desporto! Campeão! É hora da final! Vamos lá, meninas! Não, não, não! O que houve? O que houve? O que houve? Ele me deu uma banda por baixo d'água. Mentira, Diego! É porque ele ia perder, né? O que houve? O que houve? Obrigado, meu Deus! Meu Deus do mundo! Receba! Entendi! Ele deu uma banda! Deu uma banda! Mamãe! Tchau, tchau! Vai, John! Anda, John! Anda, John! Dá o primeiro passo, filho! Vai, John, John! Anda! Meu Deus! Meu Deus! O John tá andando, gente! Trola, gente! Trolei! São 5h12 e tá na hora do John dormir, gente! E morreu! Caraca! Olha como ele tá enjoadinho aqui, querendo... Vou mostrar no que eu sou boa, galera! Quem tá no toque é ele! DJ Nescau! DJ Nescau! DJ Nescau! DJ Nescau! O chifre melhor que tá em dia, hein? Eita! 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 Ganhou! Ganhou! Um arco-íris que abriu pra gente, Brasil! Brasil! Tio Fabrício tá impressionado! Muito tempo que ele não vê um arco-íris que ele falou! Olha isso, Brasil! Essa árvore! Uauuuu! Ai, caralho! Que bonzinho! Tem esse negócio! Tio Fabrício! Tio Fabrício! Foi esse nosso dia, gente! Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Deixa um gostei aí no vídeo, se inscreve no canal, um beijo e até o próximo! Fui!